E aí galera, tudo beleza? Nos últimos dias a Xiaomi apresentou um novo smartphone para sua vasta opção de smartphones que está no mercado. Rapaz, eu acho que a Xiaomi é louca. Ela apresenta tantos dispositivos, acho que ela consegue superar a Samsung. Eu não consigo descrever todos os dispositivos que estão disponíveis no mercado da Xiaomi, nem da Samsung. Então, essa semana ela apresentou o Redmi Note 4X. Trata-se da mesma versão do Redmi Note 4, só que com algumas cores diferentes e com o processador Snapdragon 625. Trata-se do mesmo processador que é embarcado, que é equipado no Moto Z Play e no Zenfone 3. Estou com a lista de especificações desse novo dispositivo e percebi que realmente o que muda é só o processador e algumas versões. Ele acrescentou uma versão com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Fora isso, não tem nada de diferente. Tem umas cores aqui bem interessantes, sei lá, um verde diferente, um verde metálico, um rosa metálico, bem interessante. Inclusive, esse modelo já está disponível tanto na loja Bangu quanto na Gearbest. Vou deixar o link de compra na descrição do vídeo caso você esteja interessado. Claro que vocês vão estar interessados, porque sabe quanto custa o dispositivo na versão com 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna? Está custando cerca de R$520, R$540, R$550, deixa eu ver o que conta é aqui mesmo. Na loja Bangu está custando R$519. Olha só, para vocês não pensarem que eu estou mentindo. Então está aí, o smartphone na loja Bangu está custando R$519,60. Em dólar isso vai para R$160. É uma ótima oportunidade para a gente, porque comprou um dispositivo desse com 32 GB de memória interna, 3 GB de memória RAM. E custando R$519, você vai pagar de taxa aqui quando chegar no Brasil, cerca de R$200. Então o aparelho vai para R$700, cara, sem comentário. Além do mais, é um dispositivo que tem cores exóticas, um verde metálico, um rosa metálico, um preto bem chamativo, parece um preto brilhante. Então é uma ótima opção, pessoal. Vocês devem estar se perguntando porque eu estou fazendo um vídeo sem o aparelho em mãos. É porque eu já tenho vários vídeos aqui, primeiras impressões, unboxing, resenha do Redmi Note 4. E é o mesmo aparelho, só muda o processador, que é de outra fabricante, no caso da Qualcomm. Mas não se aveste não, eu vou ter aqui o Redmi Note 4X aqui no canal também para fazer análise. Porque a Gearbest já me forneceu o dispositivo, já me ofereceu. Como vocês sabem, eu tenho parceria com a Gearbest e a Bangu. Elas vão nos fornecer esse smartphone para fazer análise aqui. E para divulgar esses belos custos-benefício aqui para a gente do Brasil, que a gente precisa muito. Porque muita gente está deixando de comprar aqui no Brasil para comprar fora do país. Certo que demora um pouquinho para o dispositivo chegar. Quer dizer, agora nem está demorando tanto. Eu recentemente recebi um Mi Pad 2 em 20 dias. Paguei exatamente R$197 de taxa de importação. Então valeu muito a pena, só para vocês terem ideia. Caso alguém pergunte nos comentários, não. Ainda não fiz as primeiras impressões nem análise do Redmi ou do Mi Pad 2. Eu acabei de receber ele, estou testando aqui já para fazer uma análise preliminar do dispositivo. Então vou concluir aqui falando outros detalhes do dispositivo. Vocês provavelmente já conhecem algumas especificações dele. Vou deixar o link completo aqui da matéria que eu publiquei lá no site, inclusive. Então, como eu falei, ele tem duas versões. Tem uma versão com 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. É uma versão um pouquinho mais cara que custa cerca de R$800, que leva 64 GB de memória interna com 4 GB de memória RAM. Só para lembrar, eu tenho aqui também o Redmi 4, que tem 64 GB de memória interna e 3 GB de memória RAM. E também é equipado com processador Snapdragon 625, só para vocês terem ideia. Breve vou até vender ele. Por enquanto não, mas vou vender. Outros detalhes de sua ficha técnica. Uma tela de 5.5 polegadas, tela IPS, de resolução Full HD, decidade de pixels 403. O que é que eu tenho mais para falar aqui sobre ele? Eu vou falar só as principais características. A câmera frontal é de 5 megapixels e principal de 13 megapixels. Esse sensor de câmera, inclusive, tem lente de 5 elementos. O que é que eu posso falar mais aqui? E só falando, a bateria também, que é de 4.100 mAh, a mesma bateria do Redmi Note 4. E na caixa vem só o aparelho, o cabo de dados e o adaptador para o carregador. Não vem fone de ouvido para baratear o dispositivo. Então, basicamente é isso. Esse é só um vídeo resenhando, comentando sobre esse smartphone, porque eu sei que tem muita gente aqui do Brasil interessada. E um dispositivo desse, com 32 GB de memória interna, por R$ 519, quem é que não vai estar interessado, pelo amor de Deus? Eu sei que muita gente ainda tem medo de comprar nessas lojas chinesas, mas eu quero deixar claro para vocês que essas lojas chinesas têm muita credibilidade. Todos os aparelhos, todos os produtos que eu já recebi, desde quando eu comecei essa parceria, todos chegaram aqui. Certo que alguns demoraram algum tempo, mas eu descobri até uma forma de acelerar a chegada desses produtos pelos correios. Você tem que fazer uma reclamação no site dos correios. E passou de 60 dias, principalmente os produtos que não são taxados. Eles prendem esses produtos que não são taxados, porque não vai pagar taxa. Então, eles não liberam logo. Quer dizer, eles liberam, mas fica preso em algum canto aí. Eu não sei, eu sei que leva 60, 90. Teve produtos meus que não foram taxados, que chegou a levar 120 dias. Só que depois que eu não aguentava mais esperar, eu entrei no site dos correios, vi uma reclamação lá. Um dos meus seguidores até me deu essa dica, eu não sabia disso. Então, se liga nessa dica. Quando você abre uma reclamação no site dos correios, ele no instante procura lá saber onde é que está seu produto para te informar. Então, é a partir daí que eles tentam agilizar de alguma forma a entrega do seu produto. Então, é isso pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima.